o meu deus foi mais forte do que eu eu não consegui evitar me desculpa pai me desculpa mãe toda a minha família assistido amigo eu sou falo eu não sou de ferro não sou eu sou como qualquer um não sei de tudo não sei de todas as coisas o tempo meu melhor desde que eu fiz as coisas eu não estou conseguindo dormir pensando há três dias sem dormir pensando pensando para mim também não é fácil as coisas eu fiquei três dias pensando em uma solução que eu podia ter há três dias que eu não durmo mais eu preciso fazer acontecer eu preciso disso para minha vida eu vou morrer sem saber se vai ser um que coisa ridícula sonho se não é que que é isso tem tão forte na minha vida quase como um chamado eu não sei se é isso que eu quero mesmo para minha vida para que a família fica decepcionada porque fala ah que que deu com o felipe cursou engenharia que ele falou que ia cursar ah tanto irmão bom para você perguntar vamos esquecer esse, isso fala, fala pelas minhas costas mas eu não tenho, mas eu eles falam puta quebrei vai, puta merda fudeu eu quebrei o ring light ai gente que pena né olha ficou só o fiozinho eu fazia uma brincadeirinha mas eu quebrei eu tenho dois mercenatura e cem quilos olha que pena, ai que pena ah tá só o fiapinho será que dá para fazer, é, junto será que foi real mesmo, ele perdeu mesmo ele não usa também né, usa a luz do dia olha que se então assim pegar só o fiozinho que ficou agora o ring light gente ele é cenográfico tá bom ele não era agora, agora ele é tá, essa porra é cara que é mesmo porra então eu preciso saber se vai dar dinheiro, eu preciso saber eu não vou descansar enquanto eu não não resolver com essa ideia ai eu vou tirar o fiozinho da dificuldade e eu falei, eu falei que que era sério as coisas quando eu falo porque quando eu boto uma coisa na minha cabeça é difícil eu tirar nossa eu to muito afeminado ah outra coisa que eu esqueci é o pessoal gosta de manga né o pessoal gosta de fruta e eu trouxe aqui uma banana banana já pegaram o nicho da manga né então eu vou estar trazendo a banana pra é é então eu vou estar investindo aí na banana o pessoal gosta de fruta se não trazer fruta pra eles eles ficam bravos ele gosta de fruta pessoal tudo que é fruta eles adoram pessoal se não trazer fruta eu chega a ficar até irritado se eu não trouxe fruta porque eu vou querer te ouvir eu não preciso nem te ouvir pra você ficar quieto que adianta o meu tempo e o seu o pessoal fala, o pessoal é louco por fruta tá, vamo lá deixa eu ver como faz ai gente to tão ansioso e se não vir ninguém será que vai vir alguém? se não vir ninguém eu vou ficar tão triste ninguém vai vir me assistir? será? não sei ah vamo fazer acontecer vamo mudar o mundo agora com as minhas lives eu vou mudar tudo eu vou revolucionar o Brasil agora a melhor a melhor a melhor a melhor a melhor Manga BANANA GILÓ BETERRAPA AMEIXA LEGUMES LEGUMES É... Que experiência extra sensorial que foi essa que aconteceu hoje a noite Nessa noite inesquecível Isso muda tudo Eu tô sem palavras Que maravilha Que dia maravilhoso Transcendental Eu adorei tanto Eu quero fazer mais Ah YouTube acabou Que bom Que maravilha Vocês nunca mais vão me ver eu amei Eu amei e acabou o YouTube Acabou agora Agora é aquilo ali ó Aquele ali é meu ganha-pão Pegar um daquele ali e fazer milagre Que maravilha mágico Olha eu fiquei um tempo fazendo live E não vi passar Voou foi uma delícia O tanto de fruta que eu falei Eu ainda colocava vegetal no meio e legumes e falava todos eles Ai que experiência transformadora gente Vocês viram? O tanto de fruta que eu falei Eu falei um monte de fruta E conforme eu fui citando as frutas o pessoal ia gostando e me dando mais dinheiro Boa hora que eu percebi que eu comecei a falar mais fino Mais assim Eu fui crescendo de gente e crescendo meu dinheiro ao mesmo tempo Então é isso Próxima vez eu vou saber que tem que falar fino Tem que falar fino Eu vou anotando tudo pra aprimorar Você sabia que você mudou minha vida? Eu me tornei o mais novo milionário do Brasil? Eu acho que eu tô rico hein O tanto de fruta que eu vejo eu acho que o milho vale quanto? O milho... sabe? O milho vale mais de milho? Eu acho que eu vou parecer na form Eu não sei lidar com tanto dinheiro e tantos prestígios Falar nomes de frutas me gerou prestígios e honrarias Eu não sei porque eu perdi tanto tempo da minha vida fazendo vídeo Você acredita? Você que é negócio Você é um palitinho Eu nunca mais vou fazer vídeo pro YouTube Acabou, vocês não vão me ver Eu me encontrei ali ó Ali que é minha casa Ali que é meu lar Agora que eu entendi o que o pessoal queria dizer É muito prazeroso É gostoso Muito bom fazer live pro Tik Tok Tô vontade de fazer mais Tô vontade de fazer mais aqui agora Mas tô fazendo aqui já ó Tá ficando natural pra mim Tá saindo sozinho ó Tá vendo? Eu masterizei Tô renovado Parece que eu enjuvei nesse 10 anos Sabia? Bom, esse aqui é um recato pra tudo amigo, família Todas essas coisas que tem que lidar Meu nome agora é Felcamanga Tá bom? Acabou Acabou, eu morri A pessoa que vocês conheciam morreu Agora é aquilo ali ó Agora eu vou resolver entre eu e aquilo ali O que eu tiver de impasse com você, você deixa que eu resolva ali Vou resolver todos os meus problemas ali ó Tá vendo aquilo ali? Aquele objeto Você mudou minha vida carinha E eu não preciso de ninguém me apoiando Muita gente vai falar mal Muita gente vai falar que eu mudei, perdi a essência Ah, porque o Felca agora começa a usar orelhinha e sai falando que que é banana Perdi a essência Felca é o caralho Agora é Felca banga Felca são só memórias Tempos sombrios Tempos sombrios que me assombraram Ficaram pra trás Que bom Que bom que tudo isso acabou Ah, eu sinto que eu acordei de um pesadelo, gente Sabia? Eu tava precisando tanto de você Não sabia disso Foram tempos sombrios que eu fiquei nesse YouTube, hein? Tempos obscuros Nossa Se eu soubesse antes eu teria nem criado Nem feito nem o primeiro vídeo O que é que eu vou saber agora? As coisas que prestam é sempre tarde aqui na nossa vida As coisas boas que mudam as coisas pro melhor Veio pra trazer luz Veio pra trazer paz Veio pra trazer paz Veio pra trazer alegria Veio pra trazer tanta coisa boa Veio pra trazer luz Sabia que você é um ser de luz? Ai, gente, olha É tão lindo Só de olhada Tá de chorar Tá de fazer mais São cinco da manhã E todo mundo tá de varar fazendo Tu tá de varar fazer um live pro TikTok Mãe, eu faço live pro TikTok Agora eu vou fazer com a mexerica A banana deu certo Agora eu vou fazer com a mexerica E conforme mais fino eu falava Mais ajudava E eu tinha que variar bastante nas frutas e nos vegetais Se eu falasse só um não ia dar certo Eu tinha que falar vários tipos Quando eu falava só banana, banana, banana Ia ficando desuso Ia caindo em costume Eu tenho que falar banana, morango, maçã E o meu diferencial assim qual que foi Eu fiquei... Diversidade Capitando a minha audiência Eu falava assim Agora eles vão querer que eu falo banana Daí eu falava Acertava Agora vai querer que eu falo morango Falava O pessoal adorava Agora eu vou querer que eu falo maçã Então do jeito que... Eu tenho muito tato pra coisa Eu tenho muito senso pra coisa Eu tenho senso pra coisa Eu tenho senso pra coisa Sabia? Gente que... Tem toda uma técnica né galera Uma magia no negócio assim Um método Impressionante Perícia extracorpórea Que dia pra se lembrar Ai que noite inesquecível Que você me deu sabia? Você me gerou sonhos brilhantes de luz Você me gerou uma noite inesquecível Eu nunca vou esquecer de você Eu te amo de verdade Eu te amo pro resto da minha vida Eu te amo do fundo do meu coração Você quer casar comigo? Você quer construir uma família comigo? Eu te amo muito de verdade Eu não to brincando Tô falando sério meu Eu te amo de verdade Por favor fica comigo pra sempre Sobre abuso e tratar coisas como pessoas Você me aceita? Eu encontrei a luz O sentimento que fica esse É que eu encontrei a luz Agora eu vou me preparar que eu vou abrir outra Será que dá pra ver pro pessoal respirar um pouco? O pessoal gosta de manga E o pessoal não gosta de outras frutas Eu já tenho até subindo pra cabeça Coisa do ego Vou ter que lidar com o ego Porque senão vira vaidade O negócio... Deu muito certo o negócio Eu vou comprar um monte de frutas agora Eu vou comprar uva Mexeria Vem a mota Eu to tão feliz Você acredita que está acontecendo isso comigo? Eu to tão feliz Eu to muito feliz É isso aí galera Fim de jogo Até a próxima Valeu Tchau Tchau